Aleluia Dessa terra de escuridão na Galiléia Raiou uma grande luz, raiou uma grande luz E da onde achavam que nada iria sair Saiu a grande pregação do Evangelho Que nos lava, que nos redime, que nos restaura Que muda as nossas histórias Galiléia dos gentios Aleluia Amado seja o nome de Jesus E a sequidão se quebrou E do deserto nasceram fontes Aleluia Vivendo sem chuva e solidão Checa que mata o coração Dias que parecem não ter fim No deserto os pontos entregar Me desesperar, desanimar Com as tuas nuvens Sem esperar Também o canto de cião E ouvir do Espírito um trovão A promessa se cumpriu Levantem-se os adoradores Eu tenho canto de cião Vitória Vitória Os celeiros se encherão E os labiares se rodarão E viveremos o tempo da nossa restituição Oh, 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 oh E vivendo sem chuva e solidão Checa que mata o coração Dias que parecem não ter fim No deserto os pontos reempregar Me desesperar, desanimar Com a tua nuvem esferar Cantei o canto de cião E ouvi o Espírito provar Cantei o canto de cião E ouvi o Espírito provar A promessa se cumpriu Levantem-se os adoradores Cantei o canto de cião Vitória, vitória O silêncio se encherão E os vagares transformarão E viveremos o tempo da nossa restituição Saí correndo, cantando e dançando E adorando Pois tempos e chuvas chegarão Cantei o canto de cião Cantei o canto de cião E ouvi o Espírito provar Cantei o canto de cião E ouvi o Espírito provar A promessa se cumpriu Levantem-se os adoradores Cantei o canto de cião Vitória, vitória Vitória, vitória Minha vitória E os reinos se encherão E os vagares se importarão E viveremos o tempo da nossa restituição E os vagares sosténiot-se E os vagares transformam E os vagares transformam E todos os vagares transformam E todos os vagares transformam Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você levando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Só quero Deus O fogo cai e deixa a tanta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de um chão O grau de um chão O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som E aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia Aleluia A presença dos homens A presença dos anjos Eu te louvarei Te louvarei Eu estou doente É a minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Como o som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Quero ver tudo de Deus Te louvar Eu entro na Sua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Mas quero Deus O corpo cai A igreja canta O inimigo vai ao chão O corpo e glória nas cabeças O grau de um som O grau de um som O som da festa vai subir A sua glória descerá A sua glória descerá O som virá um novo som Aleluia O som da festa vai subir A sua glória descerá O som virá um novo som Aleluia O som da festa vai subir A sua glória descerá O som virá um novo som Aleluia Aleluia O som da festa vai subir A sua glória descerá O som virá um novo som Aleluia 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 Poderoso Nas batalhas Outro igual não há Dá vitórias ao seu povo Aleluia Aleluia Faz um fraco forte em guerra Poder pra guerrear Poderoso Nas batalhas Outro igual não há Ele fere o inimigo Pra nos fazer reinar Quebra o arco Corta a lança Oh aleluia Queima carros Cavaleiros Homem de guerra É Jeová Poderoso Nas batalhas Outro igual não há Então chegará O povo todo cantar Oh aleluia Oh aleluia Então chegará O povo todo dançar Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Poderoso 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 Nas batalhas Outro igual não há Dá vitórias ao seu povo Oh aleluia Faz um fraco forte em guerra Poder pra guerrear Poderoso Nas batalhas Outro igual não há Ele fere o inimigo Ele fere o inimigo Pra nos fazer reinar Quebra o arco Corta a lança Oh aleluia Queima carros Cavaleiros Homem de guerra É Jeová Poderoso Nas batalhas Outro igual não há Então chegará Então chegará O povo todo cantar Oh aleluia Oh aleluia Então chegará O povo todo dançar Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Então chegará O povo todo gritar Oh aleluia Aleluia, oh aleluia Então te verá o povo todo pular Oh aleluia, oh aleluia Então te verá o povo todo pular Oh aleluia, oh aleluia Então te verá o povo todo pular Oh aleluia, oh aleluia Aleluia, oh aleluia Oh aleluia, oh aleluia Oh aleluia, oh aleluia Eu canto como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como rei Davi Eu canto, eu canto Eu canto como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito, eu grito Eu grito, eu grito Eu grito, eu grito Eu grito, eu grito Eu grito como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Se o Espírito de Deus se move em mim Eu canto como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu pulo como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito, eu grito, eu grito Eu grito, eu grito, eu grito A fé é um dom que vem de Deus Pede pra ele, fala eu preciso, eu preciso, eu preciso Cada vez que você crê você é mais feliz Cada vez que você confia no Senhor Sabe, as trevas saem, a confusão sai, a murmuração sai O louvor toma conta da tua vida A adoração toma conta da sua vida Os seus olhos começam a enxergar Receba o dom da fé, receba o dom da fé em nome de Jesus Eu preciso crer e confiar Ter o dom de esperar em ti Me entregar em fé e continuar Sei que tudo podes ressuscitar Em nome de Jesus Não importa a luta nem a dor Eu estou firmado no Salvador Sei que minha resposta vai se levantar Porque eu creio no sangue de Jesus Que me torna invencível pela fé Nada e ninguém Nada e ninguém Pode me parar Ou me deter Eu confio em ti Meu Cristo Veio que impossível Eu ainda vou viver Aleluia Eu creio em ti Me meu Cristo Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu preciso crer e confiar Eu creio em ti Me entregar em fé e continuar Sei que tudo pode ressuscitar Não importa a luta nem a dor Eu estou firmado no Salvador Sei que minha resposta vai se levantar Porque creio no sangue de Jesus Que me torna imensível pela fé Nada e ninguém pode me parar Ou me defender Nada e ninguém pode me parar Ou me defender Eu confio em Ti, meu Cristo Nem o impossível Eu ainda vou viver Aleluia Aleluia Eu em Ti Eu confio em Ti, meu Cristo Nem o impossível Eu ainda vou viver Aleluia Eu em Ti Eu em Ti Aleluia Eu creio em Ti Aleluia Eu em Ti 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 E o Seu nome é Jesus Ele sabe como fala, como cura o coração Ele suple toda falta, pergama o Espírito E traz consolação Consolador, amigo Espírito Santo, querido O que faria se não estivesse junto comigo? Espírito Santo, querido Tudo tem cura, tudo tem dor Sinto a alegria mesmo na dor É Tua presença E volta a presença de Deus Tua presença É tudo que eu preciso Ouvir Tua voz faz acalmar Meu coração ferido De meus olhos Sou Deus Sou Deus Sou Deus Só me te ver Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Sou Deus Somente Somente Deus Aleluia 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 Eu tenho uma promessa pra viver Não tenho mais tempo a perder Pra trás eu deixo tudo que me embaraça Eu vou viver Eu vou viver Meu milagre Eu vou viver Meu milagre Recebi 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 o nome do filho O escolhido eleito do Senhor Pra mim Jesus deixou o seu Espírito Eu vou viver Eu vou viver Meu milagre Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Missão de ficar Buscar a junção Conhecer se além do mar O santo dos santos Ser transformado Da tua imagem, meu Jesus E santificar, buscar mais opção Conheceres a lei do céu O santo, o santo, ser transformado Da tua imagem, meu Jesus Tenho uma conversa pra viver Não tenho mais tempo a perder Pra trás eu deixo tudo que me parasse Eu vou viver, meu milagre Eu vou viver, meu milagre Recebi o nome e o fim Escolhi, velho, teu Senhor Na mim Jesus deixou o seu espírito Eu vou viver, meu milagre Eu vou viver, meu milagre E santificar, buscar mais opção Conheceres a lei do céu O santo, o santo, ser transformado A tua imagem, meu Jesus E santificar, buscar mais opção Conheceres a lei do céu O santo, o santo, ser transformado A tua imagem, meu Jesus E santificar, buscar mais opção Conheceres a lei do céu O santo, o santo, ser transformado A tua imagem, meu Deus E santificar, buscar mais opção Conheceres a lei do céu O santo, o santo, ser transformado O santo, o santo, ser transformado A tua imagem, meu Jesus Eu vou viver, meu milagre Eu vou viver, meu milagre Eu vou viver, meu milagre Eu vou viver Deus pode, Deus pode muito mais Essa música o Senhor me deu Quando eu recebi um resultado Que não era bom Um resultado não anula O poder de Deus na nossa vida Meu Deus pode Levanta tua mão pro céu E fala, meu Deus pode 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 me mudar Meu Deus pode me transformar Meu Deus pode fazer o deserto florescer Eu tô num deserto que floresceu Eu tô num lugar assolado Que hoje é um manancial de água Meu Deus pode Meu Deus pode Meu Deus pode Meu Deus pode Meu Deus sempre vai poder Ele pode Ele pode Ele pode muito mais Eu não tenho o direito De não acreditar Como posso Não crer ou duvidar Se o teu amor insiste em me chamar Vem, renova o meu interior Reacende a chama do primeiro amor Quero olhar minhas guerras Quero olhar minhas guerras E ver o Salvador Vindo águas agitadas Vou com ele andar Encarar o impossível Na certeza que Deus pode mais Ajuda a minha fé Ajuda a minha fé Segura a minha mão Ensina a viver Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti Jesus Meu Deus pode Deus pode Deus pode Fazer Muito mais Como posso Não crer ou duvidar Se o teu amor Se o teu amor insiste em me chamar Vem, renova o meu interior Reacende a chama do primeiro amor Quero olhar minhas guerras Quero olhar minhas guerras E ver o Salvador Ensina a viver Ensina a viver Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti Jesus Meu Deus pode Meu Deus pode Deus pode Fazer Muito mais Ajuda a minha fé Ajuda a minha fé Segura a minha fé Segura a minha fé Segura a minha fé Assina a viver Vencendo pra vencer Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti Entrego a Ti Jesus Meu Deus pode Meu Deus pode Fazer Muito mais Só vem Te crer Que o deserto Vai florescer Só vem Te crer Que o deserto Vai florescer Ajuda a minha fé Ajuda a minha fé Segura a minha fé Segura a minha mão Ensina a viver Vencendo pra vencer Vencendo pra vencer Confio em Ti Entrego a Ti Jesus Meu Deus pode Meu Deus pode Meu Deus pode Deus pode Fazer Que o deserto Ela não isteri, Vio em Ti, pego a Ti, Jesus Meu Deus pode, Deus pode fazer muito mais Ele pode, meu Deus pode, Deus pode fazer muito mais Ele pode, Deus pode, Deus pode fazer muito mais Apóstolo Estevam nos ministrou sobre restituição E ele falou que, quando a gente, por exemplo, é roubado de um carro Tipo 2003, ah Senhor, quero de volta Não, não é assim, não é assim Deus vai te restituir, porque se trouxer um 2003 vai ser uma coisa bem antiga Que você não vai conseguir aproveitar tanto Mas Deus tem uma restituição, Ele não vai trazer de volta Ele vai te dar muito melhor, mais atual, mais adequado 2013, para você voar nas asas do Espírito Tudo que a dor levou, tudo que a mágoa, tudo que a traição Tudo que a injustiça, tudo que as perdas, as mortes, os roubos Deus tem restituição E o povo dEle jamais será envergonhado Grita comigo, restitui! 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 Aleluia! O que você quer uma restituição? Levanta sua mão Pede Pede ao Senhor Invoca Pede Deus Deus Poderoso, grande rei Minha vida está em Tuas mãos Teu É o poder de refazer De devolver o que perdi Eu vou profetizar A espera acabou Profetiza comigo É hora de viver Meu milagre Não haverá, não haverá mais lágrimas Só maravilha e provisão Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei O som que vem do céu Resurreição Eu viverei Eu viverei Recituo Tudo aquilo que foi consumido pela dor Traz de volta a alegria dos meus sonhos Ah, papai Minha salvação Recituo Não importa a minha luta Eu confio em Ti Deus do impossível Meu Deus A minha vida Sinto És fiel E jamais Me frustrará Você vai invocar o Senhor agora comigo Buscar em Ele Me acharei Quando me buscasse De todo o coração Deus Poderoso, grande Minha vida está em Tuas mãos Teu é o poder É o poder de refazer Me devolver o que perdi Eu vou profetizar A espera acabou É hora de viver Meu milagre Não haverá Mais lágrimas Só maravilha E provisão Eu cantarei O som que vem do céu Resurreição Eu viverei Resurrei 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 Tudo aquilo que foi consumido Pela dor Traz de volta a alegria Dos meus sonhos Ah, papai Minha salvação Resurrei 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 Não importa Minha luta Eu confio Em Ti Deus O impossível Deus Na minha vida Sinto És fiel E jamais E jamais Me frustrará Resurrei Resurrei Tudo aquilo que foi consumido Pela dor Traz de volta Traz de volta A alegria Dos meus sonhos Clama Clama Ah, papai Minha salvação Clama ao Senhor Pede de volta A Tua alegria Pede de volta Apresentando o Espírito Santo Pede de volta Pede 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 a Tua família Clama ao Senhor Clama A Tua família Minha vida Sinto És fiel E jamais Me frustrará Resurrei Tudo aquilo que foi consumido Pela dor Traz de volta A alegria Dos meus sonhos Ah, papai Minha salvação Restitui Não importa a minha luta Eu confio em Ti Deus do impossível Deus da minha vida Sim, Tu és fiel E jamais Me frustrará Restitui Minha vida Tu és um Deus Poderoso Deus Restitui Minha casa Tu és um Deus Poderoso Deus Restitui Minha história Tu és um Deus Tu és um Deus Poderoso Deus Restitui Teus sonhos Tu és um Deus Poderoso Deus Tu és um Deus Poderoso Deus Tu és um Deus Poderoso Tu és um Deus Glória a 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 Deus A palavra de Isaías 53 Diz assim Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Porque foi subindo como um renovo perante Ele E como uma raiz de uma árvore seca Não tinha aparência nem formosura Olhamos-lo Mas nenhuma beleza havia que o agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores E que sabia o que é padecer como nenhum outro Homem que esconderam o rosto Era desprezado e dele não fizeram caso Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Levou-os sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus E oprimido Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas machucaduras Nós fomos sarados Nós Ao nos depararmos com a verdade profética de Isaías Ao nos depararmos com aquilo que Aparentemente é uma descrição cruel Do que o Senhor Jesus iria passar Mas que Ele aceitou Abrir mão de toda a sua glória Se despir Como está escrito em Filipenses no capítulo 2 Despir-se da condição de Deus E tornar-se homem Para enfrentar a maldade do homem Para ser exposto pelo homem Mas o sacrifício que nos traz a paz Estava sobre ele O sacrifício que faz com que nós possamos viver A graça que nos liga diretamente ao Senhor Porque o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo Ele era Para muitos uma raiz seca Para muitos Alguém sem importância Sem nenhuma aparência bonita Para que nós pudéssemos Identificá-lo como um super estar Ou como alguém que tivesse destaque Pelos seus dotes físicos Não Ele era homem da Galileia Ele era homem sofrido Ele era homem do trabalho Ele era Aquele que aparentemente Os homens pensavam Vai aí Uma raiz seca Mas na verdade Ele era a verdadeira raiz de Gessé Ele era A raiz da vida eterna Ele era A raiz Que Morrendo como uma semente Na cruz em Jerusalém Ressuscitando Trouxe para todos nós A vida eterna Hoje O Senhor Jesus é desprezado Por muitas pessoas Hoje Muitas pessoas não entendem Esta verdade espiritual Mas aqui da Galileia Nós queremos gritar Para o mundo todo A salvação é Jesus O Cristo é Jesus O ungido é Jesus O Filho de Deus É Jesus O Senhor de todas as coisas Naquilo Que você não consegue Ele pode Naquilo que nos momentos difíceis Você olha e vê a impossibilidade Nele sempre haverá Uma porta aberta Porque será aquele varão Como um refúgio na tempestade E o Senhor Jesus É a esperança A esperança de Israel A esperança do mundo A esperança de todos aqueles Que depositaram sobre ele Todas as suas expectativas de vida Nós Vivemos em um mundo Em que não podemos confiar Nem nas grandes estruturas Mas quando nós confiamos nele Nós jamais seremos frustrados Nós jamais Perderemos a expectativa do amanhã Porque há momentos Em que as nossas dores Elas nos afligem Há momentos Em que nós olhamos Para alguns quadros Nas nossas vidas Que os diagnósticos dizem Não há expectativa E o nosso coração dói E nós muitas vezes Ouvimos A voz da carne E a voz da carne diz É assim A lógica é essa Mas aquele que andou Por essas estradas Ele quebra a lógica do homem Traz a existência Aquilo que não existe E sempre será um refúgio Para que nós saibamos Há uma porta aberta A nossa esperança É certa E ela não nos confundirá Hoje Jesus Nós estamos aqui Para dizer O teu sacrifício Não foi em vão Nós estamos aqui Para dizer Que as nossas mãos Levantadas Nestas terras Testificam Que tu és vencedor Sobre todas as coisas E que teu sacrifício E teu sacrifício É válido Para que nós sejamos Verdadeiramente A nação santa O povo lavado Com teu sangue E aonde chegar O som desta voz E aonde chegar este canto Haverá cura Libertação E todos saberão O enviado de Deus Foi levantado Para dividir a história Para trazer a cada um de nós A paz que excede Todo entendimento E para dizer Haverá Bom futuro Rei dos reis E Senhor dos senhores A nossa paz Aleluia Glória ao nome do Senhor Aplausos 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 Aleluia Glória a Deus Aplausos 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 Cri em mim Senhor Cri em mim um coração puro Cri em mim um coração Puro Eu quero ser o teu lugar Eu quero que o Senhor Olhe pra mim e fale assim Olha ali tem um lugar Ali tem um lugar Pra derramar o meu espírito Ali tem um lugar Pra derramar os donos Que eu tenho Ali tem um lugar Levanto minha voz Não posso me calar Preciso do teu poder Dependo desse amor Sentindo sem viver Ressuscita-me Quero de novo Te sentir Queimando como a primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Limpa, restaura Me aceita Senhor Cri em mim um coração Que seja o teu lugar Cri em mim um coração Cri em mim um coração Que eu tenho Que eu tenho Eu quero ser o teu lugar Eu quero ser o teu lugar Levando minha voz Não posso me calar Não posso me calar Sem tudo o teu lugar Dependo desse amor Sem ti não servir Que eu tenho Ressuscita-me Quero de novo Te sentir Queimando o povo A primeira vez Cheio do Espírito Te adorar Limpa, restaura Me aceita Senhor Cri em mim um coração Que seja o teu lugar Transforma-me Cri em mim um coração Cri em mim um coração Cri em mim um coração Que seja o teu lugar Cri em mim um coração Transforma-me Transforma-me Cri em mim um rindo pro teu lugar Em nome de Jesus Receba um novo coração As coisas velhas se passaram E o Senhor é poderoso pra te fazer Tudo novo, tudo novo, tudo novo Em nome de Jesus É Ele quem perdoa os teus pecados É Ele quem sara de todas as iniquidades É Ele quem te mete a alma na cova E te ressuscita, recebe o coração Volando pra adorar o Senhor Cria em mim Cria em mim Senhor, cria em mim Um coração igual ao meu Cria em mim Teu coração Que seja o Teu lugar Transforma-te Passa-te em mim Minho pra Teu loucó 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 Loucó Um into pro Teu loucó Corais Um into O novo sentimento recebe em nome de Jesus Aqui na Galiléia Começou o plano perfeito do Senhor Incrível Nasceu em Belém Vem pra Nazaré Escolheu morar aqui Aqui Certinho Pra capar não E daqui Começou o plano perfeito do Senhor A salvação Um plano pra salvar Um pacto pra selar Silêncio no céu Resgate e salvação Encheu seu coração Ele nem exultou O palco do amor O autor anunciou A vida e salvação Tudo que Ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E a minha vida Como é que estava? E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia E quando tudo parecia Está perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus O nome sobre todos O nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O plano pra salvar O plano pra salvar O barco pra selar Silêncio no céu Resgate e salvação Encheu seu coração Ele nem exultou E o talco do amor O autor anunciou A vida e a salvação Tudo que Ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia Está perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Me libertou Me libertou Jesus O plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Eu acho que Morava aqui na beira da praia Eu morava aqui na beira da praia Era uma pessoa que não tinha futuro Era uma pessoa que não tinha esperança Era uma pessoa que não valia nada Ele me salvou Ele me salvou Inclusive do poder dessa morte Do poder dessa dor Do poder dessa tortura Eu sou salvo Por favor Por favor Inventa essa cruz Vocês não sabem Mas ele me salvou É o som Não planejou Eu sou livre Jesus Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O Seu nome é Jesus Com que sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Te adoramos Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O Seu nome é Jesus Com que sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ele me salvou Ele me salvou Salvação é mais do que um milagre É muito mais do que um milagre Salvação é ser livre É ser livre É ser livre Ele me salvou Aleluia 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 A prova disso Aleluia Viemos te entregar O louvor A graça Toda terra, toda língua cantará Aleluia 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 Cantaremos sem cessar Anjos cantam com os homens, Tu és Rei Arcanjos querubins, os vinte e quatro anciãos Anjos cantam com os homens, Tu és Rei Arcanjos querubins, aleluia Santo é o Cordeiro de Deus Soberano é o velho único Santo é o Messias de Deus Exaltado seja o Seu nome Santo é o Cordeiro de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, louva ao Senhor, adora ao Senhor Aleluia Toda terra, toda língua cantará Aleluia, ao Rei dos Reis Rei absoluto, grande Rei Todos todos os rastros te adorarão Aleluia, o Rei vem ser O Rei vem ser Numa voz do universo se unirá Numa voz do universo se unirá Pelo dia fim, a cor que soarão E os joelhos se dobrarão Ante o Rei cantaremos sem cessar Anjos cantam com os homens, Tu és Rei Arcanjos querubins, ser a Filho Sinto e posso conseguir, Senhor Anjos cantam com os homens, Tu és Rei Arcanjos querubins, ser a Filho Arcanjos querubins, ser a Filho Aleluia, aleluia Aleluia Sato é o poder de Deus Soberano é o pleno é o pleno é o pleno Sato é o Messias de Deus Exaltado seja o Seu nome Santo é o Cordeiro de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Recebe, recebe o poder Recebe o Espírito de Deus Que se levantem aqui os adoradores Que se levantem aqui Aquele que tem intimidade com o Senhor Aquele que é rei Onde vão levar a somação, a vida, a cura Onde vão ser a porca que vai evangelizar Que vai salvar, que vai transformar E que vai congregar o exército Para o dia do arrematamento Aleluia, aleluia Oh, salto, salto de vencer Aleluia Toda a honra, toda a honra Aleluia Oh, salto de vencer Oh, salto de vencer Aleluia 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 Oh, salto de vencer Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia